O pessoal da ponte parou aí de novo. Agora ainda tá bom que tem ambulância. É. Olha lá, ambulância. Mas por causa disso ela não vai deixar de caminhar. Né, Dona Silva? Quando ficar boa a gente vai. Bom dia, Dona Silva. Tá bem? Tá bem? Ó, se eu for que o pimental está aqui, não, viu? Olha a gente com o melhor da graduação. É, tá bom, né?